Sua resposta foi maravilhosa, mas ao mesmo tempo que quando a gente vira essa página, o teto foi uma coisa primorosa, ainda mais naquele momento, acho que salvou o Brasil de um grande apocalipse, acho que o quanto o senhor avançou em dois anos e meio é um negócio realmente até chocante, o quanto foi feito em tão curto intervalo de tempo. Mas aí justamente depois a gente já desfez o teto, colocou uma inclinação nele, muda para um novo arcabouço fiscal, isso gera uma certa incerteza também no investidor que assim, por mais que eu ache que se temeu algo que acabou saindo muito melhor no final das contas, vamos sobreviver ao arcabouço, mas foi uma mudança. E essa mudança institucional gera uma incerteza muito grande no investidor, no tomador de decisão. E aqui eu queria perguntar para o senhor, do ponto de vista institucional, a gente fez um avanço muito grande, resolvemos a nossa questão, parece, da política monetária, mas a política fiscal brasileira me parece ainda a grande questão a ser resolvida justamente que troca governo e tal e gera uma incerteza enorme. Será que não poderíamos pensar numa entidade supra-governo, como foi feito no Banco Central, no ponto de vista fiscal também, com cargos técnicos, que fossem pensar o orçamento além, um plano plurianual que contemplasse não membros do governo, uma entidade fiscal suprapartidária, que fosse olhar para essa coisa como é hoje no Banco Central? Bem, a primeira observação que eu quero fazer é que, na verdade, você sabe que não conseguiram eliminar o teto, é que é readaptar o teto. Sim, é que não era uma inclinação nele. No meu tempo era, se aplica a inflação do ano anterior, hoje sabe o que é? A inflação mais 0,6 a 2,5 a receita líquida, mas é teto ainda. É que, aquela velha história, não se pode prestigiar o passado, então agora chama-se arcabouço fiscal. Não é verdade? Bom, essa é a primeira observação. A segunda, eu não teria objeção ao organismo fiscal, digamos, independente, né? Embora nós tenhamos ainda muitos meios fiscalizatórios, né? Você veja, não só as chamadas agências reguladoras, que hoje são variadas, né? Elas exercem mais ou menos esse papel, né? Exercem esse papel. Se criar mais um órgão que faça uma grande fiscalização, é possível, especialmente agora, que nós chegamos a, depois de mais de 30 anos, a uma hipótese de reforma tributária. Porque eu verifico o seguinte, todos dão como se a reforma tributária já tivesse sido aprovada em definitivo, e não foi, não é? Ela vai passar ainda pela Câmara dos Deputados, ela vai depender de legislação integrativa, de leis complementares, leis ordinárias, para poder ser aplicada em definitivo. E você veja que é interessante até, eu falava em Porto Alegre há poucos dias, o governador estava comigo, o Eduardo Leite, e ele estava defendendo lá a hipótese de aumentar o ICMS. Você sabe por que que querem aumentar o ICMS a partir do ano que vem? Porque, na verdade, a proposta tal como está posta, coloca que a compensação para os estados será feita a partir dos prejuízos dos próximos quatro anos, de 24 a 28. Você percebe? Há um certo casuísmo aí. Então, digo eu, se quiser fazer um grande organismo de fiscalização, nem sei se é preciso, porque, confesso a você, Felipe, você tem os tribunais de contas que fazem essa fiscalização, em princípio você tem o Congresso Nacional fazendo essa fiscalização, você tem os mais variados instrumentos. O que talvez seja necessário é aprimorá-los e, sobre aprimorá-los, é preciso exigir que eles exerçam a sua tarefa. Eu não sei se mais um organismo acrescentaria alguma coisa, confesso que tenho dúvida. Mas agora eu não resisto a perguntar a sua opinião sobre a reforma tributária. Aqui, de alguma maneira, acho que ela foi gestada ali ainda no seu governo. A sua conversa começa a... É, é. Se não houvesse uns incidentes lá, daqueles que tentaram me derrubar do governo, eu teria aprovado no meu governo, de fora as várias reformas, o teto, o trabalhista, a reforma do ensino médio, a lei das estatais, você sabe que faz um pequeno corte, mais um pequeno corte. Quando eu cheguei no governo, havia um projeto da lei das estatais que estava na Câmara, parado há muito tempo. Já tinha sido aprovado no Senado. Eu cuidei de aprovar imediatamente a lei das estatais. E daí chamei até, vou dar o caso da Petrobras, que em um dado momento estava em péssima situação. Chamei o Pedro Parente para designá-lo como presidente e disse, Pedro, eu vou fazer o seguinte, aqui você não vai ter uma influência política na Petrobras, tendo em vista a lei das estatais, como de resto, em todas as demais estatais. Eu só quero que você recupere a Petrobras. Você viu que em um ano, um ano e pouco, recuperou-se a Petrobras. Então, eu acho que esses gestos todos foram extremamente eficazes para o Brasil. E eram temas difíceis. E eu me recordo até, Felipe, que alguns me diziam assim, ô, Temer, aproveita a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. Na verdade, a conversa era a seguinte, olha, como você não está pensando em eleição, você pode tocar em temas que não causam preciso eleitoral. Mas você falava da reforma tributária. Eu acho que foi um bom momento. Olha, eu fui três vezes presidente da Câmara dos Deputados. Pelo menos em duas delas, eu tentei levar adiante a reforma tributária. Havia uma resistência brutal. Passou-se um período de praticamente 30 anos e conseguiu-se agora, embora ainda não aprovada em definitivo, mas já está consolidada a ideia de uma reforma tributária. Mas a resistência vinha dos governadores, basicamente? Você sabe que... Bom, o problema é o seguinte, na reforma tributária, eu sempre sustentei a ideia de uma simplificação tributária. Até o tema reforma tributária acabou sendo queimado, não é? Quando eu ia aí para o exterior falar empresários, de alguma maneira aqui, quais eram as preocupações? A história trabalhista, de um lado, e de outro lado a burocracia tributária. Então, a reforma trabalhista resolveu a questão trabalhista. Mas a reforma tributária, ela veio com caráter simplificatório. De qualquer maneira, a junção de vários tributos na área federal, a junção de vários tributos na área estatual e na área municipal, desburocratizou um pouco o sistema. E quando for completada, eu acho que ela produzirá bons resultados. É verdade? Volto a insistir. Ela ainda precisará ser completada ao longo do tempo. Mas deu-se um grande passo.